Oi, gatas e gatos! Olha só quem eu trouxe hoje, amor. Hoje valeu a pena. Não, tu tá feliz, né? Só leva o pau nos vídeos. Esse daí valeu a pena. Me convidou com um vídeo que até que enfim... Só não valeu a pena isso aqui, ó. A conta. Ah, mas você é grávida, né, amor? Assim, ó, gente. Estou com desejo de comida mexicana. Mais precisamente, Taco Bell. E aí, a gente sempre comia quando a gente viajava e tal. Ela tá com desejo de Taco Bell, mas não sabia o quê. É, então, a gente sempre viajava e o Taco Bell lá nos Estados Unidos é barato, né, amor? Tipo, é muito barato lá. E aí, a gente sempre comia, né? Aqui no Brasil não é tão barato. Quando tava acabando o dinheiro, a gente só dava o Taco Bell até o final da viagem. E aí, abriu aqui no Brasil. Eu nem sabia, né? Aí fomos descobrir o que tinha no Brasil. Falei, Edson, você vai atrás. Você não tá entendendo. Eu mandei esse menino ir atrás do Taco Bell aqui em São Paulo. Não, não. Daí ele falou, tá, amor, mas o que que tu quer comer no Taco Bell? Eu falei, eu não sei. Daí ele comprou o quê? O cardápio inteiro do Taco Bell. Vocês não tem noção que ela é brava, grata. Compramos o cardápio do Taco Bell todo. Então, tudo que tem no Taco Bell tem aqui. Inclusive, a sobremesa. Também não era muito grande, né? Ó, a conta final deu R$187,00. Mas a sobremesa deu R$13,00. Deu R$200,00. R$200,00. Gente, é muita comida. Então tá, e a gente vai comer tudo. E a gente vai contar pra vocês se vale a pena ou não. E cada preço de cada coisa. Tá, amor. Eu acho que a gente começa pela batata. É a batata. Gente, ó, batata frita. Eu nunca comi batata frita no Taco Bell. Eu acho que tem muita páprica, né? É, então. Você já experimentou. Não é muito salgada, né? Quem gosta de tempero... Muito salgada. Mas eu gostei. Sabe aquele salgadinho de chips? É mais forte. Tem um gosto de lemon pepper. Eu gosto de lemon pepper. Isso, lemon pepper. Sabe aquele tempero lemon pepper que tem... É bem isso, bem assim. Salgadinho assim, esses chips que a gente come. Só que tem excesso, né, amor? Nossa, é muito salgada. É que a gente não é muito acostumado com sal. Verdade. Aqui tem os nachos, ó. É o mesmo preço, R$5,50. É o Doritos. É o gosto de bom do nachos. É o mesmo tempero da batata. Só que é menu. Ó, nachos R$5,50. Batata frita R$5,50. Mas a batata vem mais que o nachos. Vem bem mais. Então vale mais a pena a batata pelo preço. Só que tu gasta mais com uma jarra d'água. É, tu vem comprar água. Eu comprei ali de novo. Achei bem gostoso. Vamos nos burritos que eu tô gostando, ó. Burrito. Isso não é burrito, amor? Não. Taco? Burrito é esse aqui, ó. Ah, tá. Então vamos nos tacos, então. É o chukitaco. É R$7,50. Chukitaco de frango. Daí com frango, eu acho que é um real a mais. Ele vem assim. Esse é o tamanho. Eu deixo você experimentar só. Vê se tá gravando. Ó, gente. Tão vendo? Tem bastante queijo. Eu amo tacos, gente. Vocês gostam de tacos? Eu adoro. Deixar você comer pimenta e eu pego mais recheio. Hum, você pega. Entendeu? Cara, a mordida do ex é da metade do negócio. Ó, meu irminho. É bom? Bom. Vem um frango embaixo. Vem um molhinho. Molho rancho. Hum, hum. Muito bom. E agora... Muito bom. Esse é o chukitaco. O chukitaco, ele é crocante. E aí tem o... Hum, pera aí. Peguei uma pimenta dentro de taco agora. Alguns tem. Eu pedi alguns com pimenta ou não sei. Esse aqui? É. Esse taco ali, ele é crocante. Esse também? Claro que é crocante. Todos são... Não, tem o soft que tu vai ver. Tem. Ah, essa é a diferença. É da casquinha. Tá, esse aqui tem carne moída. Não tem tomate. Isso. Ah, gente. Eu gostei mais do outro. O outro é melhor. Ele é meio sem graça. O Supreme é mais recheadinho. É boa, mas assim... Não gostei mais do outro. O Supreme é mais recheadinho, né? O frango é mais gostoso, assim. Tem um bolinho. Não, mas o sabor tu pode escolher qualquer um. De chili, de carne ou de carnitiras. Entendeu? Tá, vai. Esse aqui é o soft, então. Ó, ele é mó. Ah, ele vem a massa da quesadilha em volta. Ah, esse é o soft taco Supreme. Ou bem recheado. E esse é o soft taco normal. Um é 7,50, outro é 7,90. Hum. Né? Hum. Carne e tiras. Gostei. Acho que tem feijão. Deixa eu ver. Hum. Tem feijão, né? Tem. Eu amo feijão mexicano. Mas eu não sei. Assim, eu gostei, mas eu ainda prefiro o primeiro, que ele era crocante. Só que o pra mim tem que ser crocante, entendeu? Esse é o soft taco normal, ó. Ele é menorzinho. Ele é assim, ó. A massa da quesadilha... Dobrada no meio. É, o crunch é a mesma coisa que o outro, né? Deixa eu ver. Ruim? Não é ruim, mas... Hum, muita pimenta. Não gostei. Assim, como é que é ruim? Se eu, tipo, com fome, eu comeria. Nossa, tem mais menos aqui. Cara, o Edson, por que que eu mandei ele? Olha, eu pedi pra gorila com o canapinho inteiro. Não tem culpa. Mais um soft. Esse aqui deve ser de frango. Ah, esse aqui é de frango, Dan. Tem um aqui que chama-se X Double Decker. Ah, não. Entendi. Esse aqui, ó. Vamos voltar aqui na resenha. É que são tudo muito parecido, ó. Ele é double, ó. Tá vendo? Ele vem com a tortilha crocante e a soft. Então esse é o X Double Decker. R$7,90. E esse é o Supreme. É que eles são tudo muito parecidos. Pra mim, o melhor até agora foi o primeiro. Depois, esse aí é bom. Ele é bem igual ao primeiro, só que a diferença é que não é crocante o negócio em volta. Mas eu prefiro crocante. É bom. É gostoso. Tá, vamos comer esse aqui. Esse aqui é pequenininho. Esse é um lançamento deles. Que é tipo num peito de frango enrolado num... Sabe aqueles chicken fingers? Eu peguei os três. Um é o barbecue, outro é o rancho e o chipote. O chipote é de pimenta. Ah, esse é de pimenta. Não é assim. Esse é muito pimenta. Custa R$7 também. O frango é bom? Ou é aqueles frangos batidos no liquidificador? Uhum. Aqueles nuggets? O que muda é o recheio, né? É nuggets. Tá bom? Mas não é pimentado. Isso é igual nuggets, né? Ó, ele é um nuggets cumprido enrolado na massinha do taco. Não é bom esse aqui. Não é gostoso, não é ruim, não. Quanto que custa? Vamos ver. R$8,90. Caro, nossa. Gente, eu... O nome é grilled chicken. Como é que é? Grilled crispy chicken. Caro. Vai no taco, amiga. Tem um dia que o taco de carne crispy lá, ou crunch, é R$2,90 na promessa. Agora tu morde, que eu não peguei o chip. Esse é barbecue. Barbecue, não é? Cara, a mordida do gás só é metade do trem. É bom o barbecue deles? Uhum. Né? Eu sei. E agora o mesmo, só que molho rancho. Que é o que tem o molho que tá lá no frango. Ah, ela faz um mistério, assim. Ela acha que tá provando o Masterchef. É, mas... Não, igual o outro, só molho e molho. Não, achei diferente. Não é rancho. Não é rancho, não. Ele tem o gosto do tempero da batata. Né? Saltado. Parece que jogaram o tempero da batata aqui dentro, gente. Eu acho que eles erraram. Pode ter caído, sei lá. Não era pra ser isso. Muito salgado. Muito salgado. Dá um gole d'água também. Pega o meu aparelho da pressão ali, está tudo bem. Quezadilha de queijo. Ó, o seu tamanho dela. Vem duas partes. Esse quanto custa quezadilha de queijo? Custa R$7,90. E é grande? Nossa, eu não gostei, gente. Nossa, achei muito ruim. Achei muito fake. Sabe aquele queijo? Que é, não é queijo. Tá queimado. Ó, a gente vai fazer o que? A gente vai congelar, tá? Isso aqui pra nós comer durante a semana, tá? Não vai ser pro jogador no lixo. É, não é top. A gente não gostou, mas fora não vai. Dá pra tirar um lanchinho da tarde, cada dia um. Esse é o Chunk Rap Supremo. Crispy. Olha o tamanho disso. Quando fala crisp, eu já gosto. Meu Deus. Caramba, eu nunca comi esse aí. Esse é R$20. É caro esse. Só que é bem pesado. A gente morde? Morde. Obrigado. Mas cortar um pedaço assim, né? Deixa eu ver. É a mesma coisa que o outro numa tortilha grande, né? É tudo igual, gente. Não tem perigo de miojo. É esse aqui, ó. É o frango. É esse aqui. Só que é maior, vem dois frangos dentro. Vem salada. E um molinho. Molinho barbecue. Barbecue? Não peguei o molinho. Mas achei bem gostoso. Esse aqui, R$20? Dá pra doce. Acho que não vale a pena. É que eu não peguei combo, entendeu? Porque se eu pegar combo, meu Deus, ia ter sete Coca-Cola, digo. Entendeu? Burrito supremo. R$17,50. Ó, gente. R$17,50. Vocês estão entendendo? É muito maçudo. Eu não gosto de burrito. Tipo, normalmente eu não como burrito. Gosto mesmo. Aí ele vira uma massa, ó, tá bom. Sem gosto. E é caro, né? Não gosto. Eu não gosto do burrito. Então, eu não gosto de você. Eu não gosto de você. Não gosto de você. Não sei ser muito base, mas... Eu acho que não explica muita coisa e fica tudo... Não é ruim. Quem gosta de burrito vai amar o burrito. Tu gosta de burrito? Esse é gaúcho, boy. Che burrito? Sério? Não sei. O nome é Che burrito. Che burrito? Cheese burrito. Ah! Ele botou Che. Eu botei Che. Che, che. Che os gaúcho falam, né? Cheese, é, de queijo. R$9,90. Ah! É R$9,90. Nossa, senhora. Ah, eu não vou nem comer esse de torturada. Não, vai ter que comer. Tem arroz. Por isso que eu não gosto de burrito, cara. Quem coloca arroz? O burrito oficial vai arroz. É? É. Não vou. Bom, esse aqui é o Power. Power é o mais caro, né? Quanto é esse aqui? R$10,50. O mesmo preço daquele Crunchyla. Bom, esse é um bom burrito pra mim. Eu tô enjoada. Come agora. A carne é desfiadinha. Tem bastante gosto de pimenta. Tem um molhinho que eu acho que é um molho hunt. Hum, gosto de burrito. Vai, próximo. Amor. Gostei disso. Não tá mal. Depois nós vamos ver qual nós vamos botar no paredão e qual vai ficar no caso. Tá, vai. Falta duas. Vai, eu não aguento. Olha, esse aqui você ama. Quesadilha de frango. Ah, eu adoro. Ó. Tipo uma sola de sapato. Ó. Não, é gostoso. Bem melhor que eu também comprar. Só que eu achei bem pequenininha. É só queijo e frango. Quesadilha, frango. R$17,50. Nossa, é caro mesmo. Muito caro. Nossa, mas fujam, gente. Não peguem. É verdade. Gente, vamos no táxi. E esse aqui é o quê? Dobradilha. Qual que é a dobradilha? Dobradilha, tiras de filé. R$17,50. Ele vira assim, ó. Mostra. É a mesma coisa, só mudou o dobrado. Ela vai direto no recheio. Depois não tem como eu cortar a minha filha pra guardar. Bem gostoso. Sério? Primeiro elogio. Bom, né? Tu gostou, né? Não tem salada, bastante recheio. Tem bastante queijo, queijo é gostoso. Ele é molhadinho. Mas não é de frango, não, isso aqui. Não, é de carne esfiada. Tiras de filé, tiras de filé. Vocês têm que entender assim, ó. Tudo que tem no cardápio, o preço que tá lá, vem carne moída. Por R$1 a mais é frango, por R$2 a mais é steak. Uma batatinha pra dar uma resbalada. Nossa, mas essa batata não me agregou. Eu gostei. A sobremesa tá ali, ó. Tá, mas vamos eleger o salgado. Qual foi a gente que eu acho que foi o melhor? Mas tem que ser o melhor custo-benefício também. Não, vai primeiro os mais gostosos, aí depois a gente... Tá, mais gostoso. Esse aqui é um dos mais gostosos. Esse, que é o dobradilha. Esse. Crunchyrap, não é? Não, é. Aquele primeiro que a gente comeu... O primeiro é o melhor. Cadê ele? Pega lá. Eu vou comer ele. R$7,50, gente, mas é o melhor. Esse eu gostei também, ó. Só que é meio caro, porque é pequeno, né? Vamos pra sobremesa. Nada mais é que a mesma coisa. Kit Kat dentro da tortilha e ovo maltinho dentro da tortilha. Gente, é tudo igual, eles só pegam tudo dentro da tortilha. Ó, é uma tortilha, tá dura. Ah, porque demoramos pra gravar e pra comer. Ovo maltinho. Bom? Sério? O melhor é que agora. Dos dois, eu... R$13,00. R$6,50 cada um. Bom mesmo. Não? É. Aí vem, ó, enrolado esse. Do Kit Kat. É o Kit Kat dentro. Uhum. Bom? Prefiro o outro. Fica bom, né? Muito boa ideia. É... Meio claro, né? R$6,50 cada um. R$6,50 é o preço do McFlurry. Ah, não. Mil vezes o McFlurry. O Edson é o McFlurry. Não, o McFlurry eu acho que é uns R$9,50. É? Só que às vezes pega na promoção com aqueles tickets, R$5. Ah, é que a gente pega a promoção. Mas assim, a gente tá comparando com o Mac, porque é fast food, né? O Mac é meu. O Mac é meio que base, assim, de fast food, né? Verdade. E tem umas promoções muito boas no Mac, mas também tem umas promoções muito boas no Taco Bell. Eu não peguei nenhuma promoção, porque as promoções são combo, entendeu? Eu pedi todo o cardápio individual, então sai mais caro. Eu simplesmente falei pra mulher, eu quero o cardápio todo. Ela olhou, tem certeza? Você não tem? Quantos itens tem? 18 itens, 19, 20 com os subrimentos. 20? Tá bom, né? Ainda bem que tá com o Bel. Imagina se tu vai no restaurante, cara. Eu vou à loucura. Pedir o cardápio inteiro pra experimentar. Se vocês quiserem, a gente vai fazer mais de... Tem que dar muitas curtidas, então eu não vou comer em outros lugares. É muito caro. Vamos pedir o cardápio todo do Mac? Não, o Mac tem muita coisa. Então tá, gente. Matou a vontade? Passou? Agora quantos anos sem comentar com o Brasil? Tá falando a gravidez pelo menos. Meu Deus, gente. Me enjoa. Ó, clica em gostei desse vídeo. Se inscreva aqui no canal. E vão lá me seguir no Instagram pra me acompanhar a minha gravidez. Tá? E arroba no domingo. Beijo. Ó, o Rabi vai dar um beijo pra você. Vem aqui, filho. Ele tá participando. Ele tá aqui, ó. Fui dentro da câmera. Não, senhor. Você não vai comer. Tchau, gente.